Jornal da pré-temporada, desde o Museu do Clube Sport Marítimo e para esta primeira edição temos como convidado o Lito Vidigal, ele que é o novo treinador do marítimo. Lito, é um sonho treinar o maior das ilhas? É um objetivo, era um objetivo, é um objetivo confirmado neste momento. Sonhos, temos outros, temos sonhos, temos desejos, mas temos de trabalhar muito para conseguir alcançar estes sonhos. Mister, vem aí a pré-temporada e tem de ser feita uma boa pré-temporada, é fundamental? Sim, é sempre importante, é importante haver um equilíbrio entre todas as coisas. Esta é uma pré-temporada diferente, até porque houve uma paragem no meio do campeonato anterior, por causa do Covid. Vamos iniciar uma pré-temporada com menos tempo de descanso dos jogadores, até porque o campeonato parou sensivelmente a 15 dias. Por isso há que olhar alguns aspectos importantes, mas é claro que uma boa pré-temporada, acima de tudo para criar uma organização de equipa, para criar um espírito de equipa e ter tempo para construir uma equipa forte. Nesse sentido, as pré-temporadas são importantes. Já lá vamos projetar ainda mais esse campeonato que se aproxima. O diário do Notícias do Funchal fala no regresso do Jean Kleber ao Marítimo. O Jornal da Madeira diz que o Marítimo reforça o ataque com Ruben Macedo, avançado que fez a sua formação no futebol com o do Porto. A bola destaca que Zanadim está de regresso aos treinos, o mesmo título também para o Jornal O Record. E o jogo diz que Lito Vidigal ainda não fechou plantel. É exatamente nesse aspecto que o plantel não está fechado, sempre aberto a bons jogadores. Sim, nesse sentido também tenho vindo a conversar com o Presidente e com a estrutura, com o Briegel, com o Departamento de Scouting. Temos trabalhado muito nesse sentido, há algumas posições que nós ainda temos que preencher. E a minha ideia, aquilo que eu tenho passado para o Presidente, é preencher com jogadores com qualidade. Jogadores que possam ser mais valias, que possam tornar o Marítimo mais forte, mais competitivo. E jogadores que possam também, até porque o Marítimo tem uma equipa jovem, tem muitos jogadores jovens, jogadores com qualidade que possam depois também orientar e fazer com que esses jogadores que têm qualidade, mas que ainda são jovens, que possam crescer também nesse sentido. É muito importante termos referências de qualidade. Leito, o Marítimo tem uma equipa B, uma equipa de sub-23, tem os juniores na 2ª Divisão Nacional, são muitas equipas e há que haver uma grande articulação entre as mesmas. Sim, nós da equipa principal estamos sempre abertos a poder, primeiro, conversar sempre com os treinadores das equipas de sub-23, equipa B, nesse sentido tenho falado com o Milton também, já há uma boa relação anterior, já conheço o Milton há muitos anos, somos amigos, já conversamos também, já falamos há algum tempo, já mostrei também disponibilidade para nós podermos fazer uma boa articulação, devirem muitos jogadores trabalhar connosco semanalmente, que é para fazermos uma integração progressiva desses jogadores, para quando houver possibilidade desses jogadores se poderem estrear na equipa principal, já estarem cómodos, já estarem habituados, já estarem familiarizados com aquilo que vão encontrar. O meu objetivo, acima de tudo, é trabalhar para o Marítimo, e trabalhar para o Marítimo é olhar para a minha equipa, é olhar para as condições que o Marítimo tem e aquilo que são as ideias de fundo que o Presidente tem também. É um treinador carismático da nossa 1ª Liga, já afirmou que este campeonato vai ser duro. Vai ser muito duro e eu digo isso e repito até porque nós, na época passada, tivemos algumas dificuldades, houve momentos de alguma tensão, e eu em conversa com o Presidente, em conversa com os jogadores também, a minha mensagem e aquilo que eu tenho passado é que não podemos passar pelos sobressaltos que passamos na época passada. Era importante nós começarmos a época bem, com pontos, de uma forma segura, para podermos depois também ter uma época muito mais tranquila, não termos tantos sustos durante a época. Marítimo que parte então para a sua 41ª presença no escala maior do futebol português. Boa tarde, este foi o seu jornal de pré-temporada. Boa tarde, este foi o seu jornal de pré-temporada.